O jogador Renan, do Red Bull Bregantino, que atropelou e matou uma pessoa deixando a prisão, deixou a prisão no sábado, ele foi preso e no sábado deixou a prisão. Nós estamos vendo imagens do lamentável acidente. O zagueiro Renan ganhou a liberdade provisória depois de pagar uma fiança de 200 salários mínimos, pouco mais de 240 mil reais. Ele vai responder por homicídio não intencional. A justiça proibiu Renan de frequentar bares e casas de shows. O acidente foi na última sexta-feira. Noticiamos aqui nesse programa, ao vivo, o acidente aconteceu ali próximo à Bragança Paulista. O jogador estava sem habilitação e com sinais de embriaguez. Se recusou a fazer o teste do bafômetro. O motociclista Eliezer Pena, de 38 anos, estava a caminho do trabalho quando foi atingido na contramão. Ele era casado e pai de duas filhas. Os nossos sentimentos a toda a família e pedindo a Deus que dê forças para suportar esse momento de dor lancinante. E o jogador, a lei, a lei prevê esse tipo de situação. Isso significa, e esse dinheiro que ele vai pagar, significa três meses de salários no Red Bull Bragantino, que rescindiu o contrato do atleta, ele que pertence à equipe do Palmeiras. Olha, o meu comentário sobre esse episódio muito triste e lamentável é como ficará a família de quem faleceu? Como ficará uma filha, duas filhas, a família de quem morreu? De quem foi morto por causa de uma irresponsabilidade do menino? É menino, tudo isso, mas ele matou um arrimo de família, um pai de família. E aí, como é que fica essa situação? Só essa pergunta que eu deixo no ar.